Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Tajoia, leitura para o signo de touro, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, tá bom? Não irá ressoar com todos, eu peço por gentileza que adapte ao momento de vocês, tá bom? Gratidão imensa a todos os inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, me fortalece muito. O YouTube entende que o conteúdo é relevante. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo, minha gente? E bora lá! Signo de touro, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter, leituras particulares, descrição dos vídeos, tá bom? E no campo de comunidade tem as informações, tá? E vamos que vamos! Signo de touro, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter, energia, tarô, para os taurinos e taurinas até o final do mês de julho, acontecimentos, direcionamentos e vamos que vamos! Signo de touro, a carta do mago, poder de manifestação, hein? Estão iniciando algo, já estão pensando aqui, mas eu sinto vocês já querendo mudar algo na vida de vocês, né? A manifestação, é quando eu começo a... eu reflito com relação a algo e eu decido que eu vou tomar uma ação, uma atitude, né? O mago, ele é muito essa questão da ação, entende? De colocar a mão na massa, de fazer acontecer as coisas do jeito que eu quero, de acreditar aqui que eu tenho um propósito nessa vida, que eu vou alcançar aquilo que eu almejo na minha vida. E o que mais? O que mais que vem junto com a carta do mago? A carta da Imperatriz, aqui é o poder de vocês, gente, o poder de manifestação através do que vocês estão querendo nutrir, da criatividade de vocês, dois arcanos maiores, olha que delícia, que gostoso, né? Então, são vocês manifestando a própria energia, a própria energia, entende? Esse mago, ele tá muito voltado pra essa Imperatriz. Aqui pode ser até alguém na energia de vocês, querendo manifestar vocês taurinos e taurinas, tá? Eu não descarto essa possibilidade. Mas eu também digo a vocês aqui que são vocês numa energia de Imperador, de Imperatriz, né? Independente de homem ou mulher. Então, vocês se autonutrindo, entende? Vocês aqui se valorizando mais, gerindo aqui, nutrindo algo que vocês querem muito na vida de vocês e que traz pra vocês um bem-estar. Eu sinto aqui também uma energia de liberdade, né? Porque o Nove de Copas, a gente se atira emocionalmente em algo que a gente gosta muito, que nos faz nos sentir bem. E essa Imperatriz, ela tá muito bem consigo, entende? Então, aqui pra mim é tanto um resgate da energia de vocês, ou seja, vocês voltando aqui pro trono de vocês, certo? Se autovalorizando, se amando, entendeu? Trazendo o poder de criatividade, de criação de vocês aqui, de alguma forma, para algo que vocês estão querendo manifestar, que traz pra vocês um grande bem-estar na vida de vocês, entende? Que traz pra vocês um preenchimento dentro do campo emocional. Então, aqui tem uma mudança, né? Uma mudança energética, uma vibração, a carta da estrela no fundo do maço. Então, é a confiança em si, é a confiança na espiritualidade, serão reconhecidos aqui, entende? De repente, aqui até começando um trabalho em redes sociais, com o intuito de ajudar pessoas também, porque a gente tem a Imperatriz. Mas também tem vocês aqui denegando as coisas, tem vocês cuidando de algo que é importante. São vocês empenhados em algum, até um trabalho, até mesmo um projeto, onde são vocês que dominam a situação. Entende? Então, parece que tá colocando mais amor, tá colocando mais vida, aqui tá manifestando mais essa energia. Por isso que eu sinto uma mudança de polo energético aqui em vocês, uma mudança de vibração. E é como se vocês vão se sentir, até o final do mês de julho, muito satisfeitos com algo que vocês estão querendo manifestar, por ter dado o início e saber, de repente, que tá no caminho certo. Eu gostei, olha lá, não falei? Olha a carta do mundo. Olha aqui, fundo do maço, rei de ouros, rainha de ouros. Que show! Que mais, tarô? Signo de todo, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Mas é que também falei pra vocês, que eu não descarto a possibilidade, porque de alguém que tá querendo manifestar vocês na vida, por conta da Imperatriz. A Imperatriz, ela pode representar uma pessoa na energia de vocês, entende? Querendo ter vocês aí na vida, porque a pessoa que acredita que vocês é o homem e a mulher ideal para se ter aí um relacionamento. Então, alguém querendo nutrir também algo com vocês, sim. Eu também não descarto essa possibilidade, não. Tá? Dez de paus. Então, vocês saem de um ciclo. Até o final de julho, um fardo, ele fica pra trás, né? Porque a gente abriu com dez de paus. Então, um fardo na vida de vocês, uma jornada cansativa, um trabalho cansativo, ele fica e dá lugar a uma nova energia. Oito de copas. Eu saio realmente de uma situação e vou em direção àquilo que eu quero. Por mais que eu goste, ou de repente de uma pessoa, ou de repente de um trabalho no sentido das pessoas, por mais que eu goste de quem é o dono e a dona, por mais que eu goste das pessoas que estão ali em volta, embora seja muito gostoso essa companhia, o trabalho em si, ou alguma coisa em si, é que já não me satisfaz, já não me preenche ou não me engrandece mais. Entende? Então, realmente, eu sinto de alguma forma um peso, deixando realmente algumas situações para trás e indo em busca e em direção àquilo que vocês querem. Aquilo que traz pra vocês aqui realmente um preenchimento. Entende? Eu sinto muitas pessoas, muitas pessoas, vou trazer dessa forma assim, tanto na energia dos taurinos e taurinas, mas eu sinto de uma forma geral, que tem muita gente que está deixando o trabalho para trabalhar por conta própria. Um trabalho fixo, vamos dizer assim, para trabalhar por conta própria. Até por questão de liberdade. Entende? Dois de paus. Aqui vem muito uma coisa assim, vou deixar a vida me levar, mas no sentido assim, eu vou seguir em direção àquilo que eu acredito. Porque esse dois de paus com oito de copas são vocês numa pegada assim, eu estou caminhando contra o vento. Eu vou me jogar em alguma situação. Entende? E lá na frente eu vejo o que vai dar. Lá na frente eu tomo uma decisão. Entende? Eu não sinto esse dois de paus como exatamente uma dúvida de qual atitude eu tomo. Porque ele está embaixo do nove de copas. O que me fala que vocês realmente vão se atirar em algo que preenche vocês emocionalmente. Entende? Então, eu não estou preocupado ou preocupada com o que vai acontecer lá na frente. Não. Eu vou me atirar de fato, vou sair dessa situação, porque eu já não aguento mais. Seja um relacionamento, seja um trabalho, seja um meio, seja, de repente, família. Eu vou me afastar de alguma situação da qual, por mais eu goste das pessoas, por mais eu tenha um carinho, para mim não dá mais, já está cansativo. E eu vou deixar, vou seguir aqui a minha vida, vou seguir o meu horizonte, para onde eu quero chegar, sem a preocupação de saber se realmente eu vou alcançar ou não. Entende? Eu vou confiante, eu vou na fé. Eu vou confiante, eu vou na fé. Seis de copas, um passado fica para trás. Um passado fica para trás. Pessoas realmente, de alguma forma, vão ficar para trás na energia de vocês. Agora, se estamos falando de alguém, eu sinto que é como se tivesse alguém que viesse de encontro a vocês. Eu venho dez de paus com oito de copas, é como se tem alguém que está vindo de encontro a vocês, porque, de alguma forma, ainda tem um sentimento com relação, tomou uma decisão. Porque antes do oito de copas, a gente tem o sete de copas. Então, alguém, dentre um contexto, escolheu e decidiu por vocês, taurinos e taurinas. Então, vem, que vem às cegas, vamos dizer assim. Porque a pessoa vem de encontro a vocês, sem saber se realmente vai ser, a proposta vai ser aceita, se vai ser recebida ou não. Então, alguém, o que eu entendo aqui? A coragem, né? A coragem de ir atrás. Entende? Independente, dentro de tantas das questões, eu vou atrás. Porque, olha, oito de copas com nove de copas, um espelha no outro, eu vou atrás daquela pessoa que realmente me preenche emocionalmente, que realmente eu acredito que é parceira e parceira na minha vida. Entende? Porque eu não esqueci, seis de copas, né? A carta da torre, a construção, porque abre com a carta da torre, né? Então, um ciclo já ficou pra trás, ou até o final do mês de julho, e esse ciclo, ele fica pra trás. É o desmoronar de uma situação para que possa se iniciar um algo novo. Entende? A carta do enforcado, tendo muita clareza, né? O enforcado, ele é uma carta lenta. Então, é como se dissesse que eu vou construir esse tijolinho pro tijolinho, mas eu vou fazer isso com muita sabedoria. Vou fazer da forma como eu acredito que seja o correto, o certo para mim. Entende? Eu vou me sacrificar de alguma forma para construir aquilo que eu quero na minha vida. Aqui tem, você vem no meu mental, uma construção de uma empresa. De uma empresa. Adapta o momento de vocês, tá bom? E vou fazer isso em silêncio. A carta da sacerdotisa. Entende? A carta da sacerdotisa. Eu não vou falar dos meus planos. Não. Eu vou ficar mais quieto, mais quieta, entendeu? Mas eu vou focar naquilo que eu quero. Ou seja, eu vou crescer na calada da noite, vamos dizer assim. Sabe? Eu vou crescer no silêncio. Ninguém vai saber onde eu estou, o que eu estou fazendo, da minha vida. Ninguém vai saber. Confunda o inimigo. Confunda as pessoas. Entende? Tipo, ninguém vai saber se construa em silêncio. Vou construir em silêncio porque construo em silêncio. Ninguém vai saber o que eu estou fazendo, deixando de fazer aqui da minha vida. Gosto. O que mais? Não. Uma carta, Carol, por favor. Signo de touro. A carta da justiça. Gente, tem alguém realmente que está pensando aqui em vocês, tá? A pessoa que quer ser justa. Eu sinto uma verdade. O que é essa verdade? É alguém sendo muito sincero e muito sincera com vocês, taurinos e taurinas. Eu não quero errar com o taurino e com a taurina. Eu não quero errar. Por que eu estou falando isso? Porque é como se a pessoa olhasse para uma situação com relação a vocês. Porque pode ser que seja alguém do passado de vocês. Ou que vocês tiveram, de repente, aqui um lance, um casinho. E dentro do contexto geral que essa pessoa estava, de repente, escolheu estar com vocês. Fez uma escolha. Não que vocês sejam opção. Vamos dizer assim. Não estou querendo dizer dessa forma. Eu estou querendo dizer que a pessoa decidiu por querer estar com vocês. Certo? É da própria pessoa mesmo isso. Eu vou trazer desse jeito, entendeu? Não havia opções. Até havia opções. Mas a pessoa quer estar. Então, por que eu falo que eu sinto uma verdade? Por que a pessoa está olhando para essa situação e pensando assim? Pô, eu estou quebrando, de repente, as minhas próprias barreiras aqui. Eu estou quebrando, de repente, aquilo que eu tinha na minha vida como crença, como certo de que eu não ia fazer ou de que eu não ia aceitar. Algo assim. Então, o enforcado, ele é uma carta que traz uma energia de reflita melhor antes. Então, é como se eu pensei muito a respeito, né? Eu estou, de alguma forma, entre aspas, tá certo? Passando por cima de algumas coisas que eu tinha para mim como certo e que eu não abriria mão. Pode ser vocês. Então, por isso que eu estou falando para vocês que eu sinto aqui uma verdade com relação a alguém. Entende? Referente a vocês. Referente a vir em busca atrás. É como eu falei para vocês. Alguém vem, mas não vem preocupado se vocês vão dizer sim, se vocês vão dizer... Não vem preocupado com o rumo que a situação vai tomar. É uma pessoa que se encoraja a vir. Certo? Se estou falando aqui com relação aos taurinos, é como se a decisão de vocês de sair de um contexto em busca de algo é uma decisão que vocês tomam de caso muito bem pensado aqui. Entende? Não foi à toa. Eu não derrubei essa torre à toa. Não. Eu pensei muito a respeito disso. E além de ter pensado muito, eu ainda continuo agora aqui pensando de que forma eu vou fazer para ser o mais correto e o mais justo dentro daquilo que eu quero. Ou, de tanto refletir, de tanto buscar clareza, eu tomei a decisão porque eu acredito que este caminho qual eu quero seguir, para mim é o mais justo. Entende? Eu coloquei as coisas na balança. Seis de paus, tendo uma vitória, tendo um reconhecimento. Porque eu sei que eu vou alcançar. Antes dos seis de paus, a gente tem o cinco de paus, que é o quê? É a batalha. É a disputa com outras pessoas. Não é? É saindo de ambientes que te traziam, de alguma forma, uma energia carregada de intriga, de discussão. Um trabalho onde se tinha que provar, por A mais B, a sua capacidade com relação a realizá-lo. Então, agora eu vou de encontro ao meu sucesso. Entende? E eu faço isso sozinho ou sozinha. Porque eu sei da minha capacidade de realizar. Entende? E o que mais para os taurinos e taurinas aqui? Cinco de copos. Eu deixo tudo aquilo que, de alguma forma, me prendia emocionalmente. Eu me liberto, né? Por mais que eu tenha sentimentos com relação a algo, eu me liberto. Eu sigo. Eu me transformo. Eu mudo a minha vibração. Eu me empundero. Eu me valorizo. Eu me amo. Porque sacerdotisa também é isso. Ela se autonutre. Ela não precisa de uma outra pessoa para poder, de alguma forma, validar, né? Entre aspas, a pessoa dela. Não que... Existem algumas pessoas que são assim. Que, às vezes, tem uma dependência, né? Mas tem pessoas que não são assim. Então, vocês taurinos não têm essa dependência. Então, eu sei cuidar de mim, me amar, me nutrir, me empoderar. Eu sei da minha capacidade. Entende? Então, eu deixo qualquer sentimento que me aprisiona a algo ou alguém para trás. Entende o que eu quero dizer? E o que mais? A carta da temperança. E vou em busca da minha paz. Vou viver a minha vida da forma que eu acredito que é. Lembra que eu falei da liberdade? A temperança, ela me traz muito essa energia de liberdade. Inclusive, é uma carta que traz, atrelada a ela, o signo de Sagitário, né? Sagitário é liberto, né? Ele gosta de se aventurar, né? Então, é uma energia que vibra na liberdade. Ainda que tenha, né? O oposto, às vezes, ser um pouquinho orgulhoso. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que vocês se desprendem de sentimentos, entendeu? E vão em busca daquilo que traz para vocês uma paz, uma cura, um equilíbrio no campo emocional de vocês, no campo mental de vocês. Confiantes na fé de vocês, porque a carta da temperança, muitas pessoas atrelam o Arcanjo Miguel, né? Então, são vocês realmente se sentindo muito bem consigo. Então, eu sinto uma questão aqui de liberdade, de alguma forma. De que eu estou confiante, sim. Porque é uma energia de tranquilidade. É como se eu me libertei de um aprisionamento e eu respiro aliviado e falo, graças a Deus. Eu saí disso daqui. Sabe? Essa sensação, essa energia que eu estou sentindo para vocês, taurinos e taurinas. E o que mais? Seis de ouros. Trabalhos com a caridade. Alguns aqui se voltando, sim, a trabalhar com a caridade, ajudando o próximo, de alguma forma, né? São vocês agora começando a colocar na balança, se valorizando mais. Então, colocando na balança o que eu entrego e o que eu recebo. Porque eu entendo que, por exemplo, o dinheiro, ele é uma via de mão dupla. Certo? O que eu entrego também tem que ser uma via de mão dupla. Entende? Porque o seis de ouros, ele carrega a balança também. Então, ele é uma justiça menor. Mas ela é uma justiça menor feita por quem? Por você. Por mim. Né? Quando eu coloco ali na balança, ali, eu falo, pera. Entende? E o que mais? Com relação à pessoa, né? Aqui, ó. Rainha de espadas, fundo do mar. Então, vocês estão bem, assim, racionais, né? Bem racionais. Vocês estão bem com a energia que vocês estão carregando. Entende? Vocês estão bem com as decisões que vocês estão tomando. Porque rainha de espadas, ela é isso. Embora as pessoas, às vezes, falam que a rainha de espadas, ela é uma carta negativa dentro do tarot. Eu acho que todas as cartas têm seu lado positivo e seu lado negativo. Entende? E aqui, eu não sinto vocês nessa negatividade. Eu sinto vocês focados no que vocês querem. Trilhando a estrada do que vocês acreditam que é justo pra vocês. Entende? E aí, se estamos falando de uma outra pessoa com relação a vocês, é como se realmente, gente, essa pessoa aqui, de alguma forma, vem de encontro à tranquilidade, à paz e ao equilíbrio. Então, é como se alguém viesse, né? Ou viesse ter com vocês aqui, levantar, achar a bandeirinha da paz, mas viesse realmente de encontro a vocês porque sente em vocês essa energia, essa troca energética. Certo? Porque passou por uma cura. Porque se sente curado e curada, de repente, com relação a algo que vivenciou. Enfim. Certo? E é alguém que sabe exatamente que precisa entregar na mesma medida que recebe. Na mesma moeda. Que a gente recebe de acordo com aquilo que a gente entrega. Entende? Eu gosto dessa energia. Gostei. Se vocês têm algum tipo de processo na justiça que estava parado, que vocês não sabiam se ia ou não, aqui me fala que entra num equilíbrio. Então, digamos que começa a ter uma movimentação, certo? O que estava incerto começa a ter uma movimentação e entra no equilíbrio. Quando eu falo entrar no equilíbrio, me vem uma questão, assim, de... Uma movimentação dentro deste contexto, entende? Que começa a entrar nos eixos. Pode ser que seja, de repente, ganho para vocês, taurinos? Acredito que sim, mas eu estou sentindo agora, neste momento, uma energia de algo que estava incerto, entrando numa energia, um processo na justiça, entrando numa energia de equilíbrio. É como se começa, assim, o processo... Peraí que eu estou tentando trazer a palavra que está vindo aqui no meu mental, que foi intuída. Começa a entrar numa estabilidade. Da forma como que tinha que correr o processo, a movimentação correta, entende? Estava parado e aí volta, tá certo? No seu estágio normal da coisa. Ou seja, ele volta a ser analisado. Eu acredito que seja essa palavra, seja isso. É o que eu estou tentando trazer, o que está sendo uma intuída aqui. Ele volta a ser analisado. Então, ele volta a caminhar, entra no processo normal que deveria estar, vamos dizer assim. É isso que eu estou querendo dizer, tá certo? Muito provavelmente por interferência de uma rainha de espadas aqui, que pode ser tanto o advogado ou advogada de vocês, tá certo? Ou a pessoa responsável por este processo aqui, ok? Signos envolvidos na mesa. Nós temos câncer, escorpião, peixes, áreas, leão, sagitário. Touro, virgem, capricórnio. E só, certo? Certo. Energias que estão predominando na mesa de vocês. Nós temos aqui, libra, sagitário, peixes, escorpião. Touro, energia de vocês. Libra, muito forte, tá bom? Gêmeos e virgem. Essas são as energias que estão predominando. Não se apeguem aos signos, tá bom? E vamos que vamos. Inscrevam-se no canal, minha gente. Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares, descrição dos vídeos e campo comunidade. Bora lá, baralho, cigano, que temos mais para os taurinos e taurinas. Nesta energia. Carta da raposa, a carta da chave, que me fala realmente de portas abertas. A carta do urso e a carta do chicote. Aqui me vem uma questão de algumas pessoas, ou alguém que vocês têm ao redor de vocês, de repente, tentando fazer com que vocês permaneçam onde vocês estão. Por que eu estou falando isso? O urso, ele é muito, ele defende muito a família. Ele é muito família, ele é muito amoroso. Por isso ele está muito atrelado ao feminino dentro do baralho cigano. Mas aqui é como se eu sentisse uma energia de possessividade, entende? Com relação a vocês, taurinos e taurinas. É como se fosse feito para vocês uma proposta, porque eu vou trazer a carta da chave, né? É algo que é entregue a vocês, tá certo? Algo é entregue a vocês com o intuito de, de repente, fazer com que vocês permaneçam. Tá entendendo? Porque o urso, com a carta do chicote, fala de alguém que tem realmente uma questão, assim, com relação a vocês, assim, entre aspas, até um pouquinho de obsessão, sabe? De querer, de alguma forma, manter vocês dentro do meu laço, sabe? Então, eu quero manter o taurino e a taurina ainda aqui dentro do meu meio. Então, pode ser um trabalho, um relacionamento, a família, alguém que tenha apego aqui. E não quer deixar vocês sair do campo de visão, vamos dizer assim, entendeu? Não quero deixar o taurino e a taurina, de repente, criar asa e viver a vida. Então, o que que eu faço? Eu entrego a ele ou a ela algo que seja de grande valia, porque chave, ela sempre tá atrelada às coisas que são materiais, né? Um abrir uma porta de uma casa, um abrir a porta de um carro, um ligar uma moto. Então, a chave, ela tem esse poder de coisas que são, assim, realmente, de forma aqui, valor aquisitivo, certo? Como também abre caminhos, claro, abre os caminhos. Então, mas aqui, dentro desse contexto do urso com chicote, é uma proposta que é feita pra vocês, de repente, que envolve um valor com relação a um bem, com o intuito de, de alguma forma, ou manipular, porque eu tenho o urso, e aí lembra que a gente falou do processo judicial? Então, de repente, eu faço uma proposta aqui pro taurino e pra taurina com o intuito de manipular a situação e ele aceita isso daqui, isso é o processo e eu ganho, eu não saio perdendo dentro desse contexto, vamos dizer assim, tá certo? Ou eu realmente faço uma oferta, entende? De poder, eu vou trazer dessa forma, porque a chave pra mim, ela é um poder, né? Então, eu entrego um poder pro taurino e pra taurina fazendo com que ele ou ela permaneça, entendeu? Aqui junto, perto de mim. Adaptem ao momento de vocês, tá certo, minha gente? Essa leiturinha que eu tenho para vocês, signos de touro, eu espero, de alguma forma, ter acrescentado. Gratidão imensa, fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijo.